O Partido Trabalhista, sobretudo aqui o amigo Coelho, e a voz dos que mantém em voz. E, diariamente, eu sou abordado por pessoas que representam instituições, clubes de futebol, associações recreativas, associações profissionais, para apresentarem queixas que a eles dizem respeito às suas coletividades. Ainda recentemente, e fui abordado por uns amigos, pertencem à Associação dos Carreiros do Mundo. E, então, eles pediram que eu fizesse, junto com o nosso grupo parlamentar, uma visita de trabalho para escutarmos os fizenseios e algumas queixas que eles tinham a fazer. Embora a Associação dos Carreiros do Mundo seja uma associação particular, uma organização, portanto, dos trabalhadores que se dedicam àquela atividade turística, e que não seja propriamente uma associação pública, no entanto, nós fomos obrigados a tomar conhecimento de uma série de queixas que os associados tenham para fazer. E eles pediram-nos, que enfim, a qualidade de deputados, que fizéssemos a época na praça pública, de alguns atropelos que eles têm sido vítimas nos últimos anos, sobretudo nisto último ano. Eles queixavam-se, nomeadamente, da viciação do resultado das votações. Quando fazem votações no sentido de rejeitar uma proposta, essa proposta avança mesmo contra a maioria dos votos expressos dos associados. Recentemente houve uma polémica lá, à volta dos direitos de imagem dos carreiros do mundo. Eles, como são, os ex-libres do nosso turismo, um dos principais ex-libres do nosso turismo, eles vendem as fotografias da sua atividade aos turistas. Portanto, os turistas, ao descebem os carros, são logo imediatamente fotografados por um fotógrafo que tinha o direito de imagem durante 10 anos. Esse fotógrafo era o Sr. Caetano. Portanto, os carros desceiam o caminho do mundo e, ao chegarem, eram automaticamente fotografados. E, por exemplo, essas fotografias são vendidas aos turistas, embora um ou outro recuso, mas a maioria compra as fotografias em 10 euros. O que acontece é que esse Sr. Fotógrafo tinha o direito de explorar as fotos durante 3 anos. A esse prazo que adecua, portanto, neste último ano, de 2012. Os carreiros fizeram uma reunião e determinaram que já não queriam que o mesmo Sr. Fotógrafo os representasse nos seus direitos de imagem. Porque eles viram que aquilo dava imenso dinheiro. Segundo o que eles dizem, durante cada dia o fotógrafo factura 5 milímetros. Porque ele tira 500 fotografias e factura 10 euros, custassem dinheiro, em média. E o que acontece é que aquilo no fim do ano dá um valor. Eles, então, decidiram dispensar o contrato com o fotógrafo, com o Sr. Caetano, e queriam explorar eles próprios as fotografias. Mas, aí fizeram uma votação, ao outro rejeitavam a proposta da direção, para a continuação do fotógrafo, rejeitaram-se a proposta por 68 votos contra 28. O que é certo é que há a revelia da vontade expressa nos carreiros em votação, em votação secreta, a direção dos carreiros do Mundo, num claro abuso de poluir, fez um contrato, juntamente com a Sra. Deputada, Rafaela Fernandes, que ela é a advogada dos carreiros, em As Costas dos Carreiros, rubricar um acordo por 30 anos com o Sr. Caetano, contra a vontade dos carreiros. Aí, então, a contrapartida que o Sr. Caetano dá aos carreiros do Mundo, são 20 mil euros por ano. Mas 20 mil euros por ano, numa semana, o número dos seus carreiros é de factura. E os carreiros não querem continuar com a cedência do direito de imagem ao esse senhor fotógrafo, porque eles querem explorar diretamente o direito de imagem, querem comprar máquinas para tirar fotografias, eles têm meios para isso, e para explorarem em si provém do direito de imagem. Eles sentem que foram burlados pela Sra. Rafaela Fernandes, que os burlou, que a revelinha da votação, faz um contrato por 30 anos com o Sr. Caetano nas costas deles. E eles estão revoltados com isso. Depois eles também nos descaixavam de outra atitude, que é o seguinte, o dirigente da Associação dos Carreiros do Mundo, o Presidente, que é o Sr. Norberto Gouveia, e ele é praticamente eleito em eleições mafiadas, eleições tipo autoras do Sindicato da Constituição Civil. Ou só, por exemplo, o Sindicato da Constituição Civil, o autoras vêm a ser para as eleições, porque o PCP, por lá meia dúzia de camaradas, amigos dele, que votam nele, é sempre 10 ou 20 pessoas a votar, e ele é reireiro. Esse aí é o tal Presidente do Sindicato dos Carreiros do Mundo, e o Sr. Norberto Gouveia, e é o S. Pinheiro, em eleições mafiadas, manobradas pela Sra. Rafaela Fernandes. E, é claro, perante estas atitudes da Sra. Deputada Rafaela Fernandes, que é a advogada dos Carreiros, mas que não foi o que a banda atraídos, saltou a tampa dos nossos amigos e eles vieram para a Praça Pública fazer estas caixas. E eles dizem que há lei e uma candorga feita pelo Cacera Rafaela Fernandes e pelo Sr. Norberto Gouveia, que é o seguinte, por cada 3 turistas que vão nos carros de sexto, o 4º turista, o dinheiro fica para o Presidente. Ele cobra o dinheiro e guarda para ele, desde que é para dar às guias. Mas, segundo o que dizem os Carreiros, segundo o que eles nos informaram, esse dinheiro para dividir entre o Sr. Norberto e a Sra. Rafaela Fernandes. Eles, é claro, os trabalhadores ou os Carreiros do Monro estão descontentes com isso porque começam a topar desvoadas bem desclaras em relação aos seus interesses e agora estão revoltadíssimos com outra coisa que é a modificação dos estatutos da Associação de Carreiros do Monço. Eles até aqui eram uma associação onde, de uma forma repetitiva, eles circulavam por sextos. E tinham, portanto, eram empregados da Associação, eram efetivos, tinham todos os direitos, décimo terceiro mês, várias regalias sociais e agora, de um momento a outro, foram criados novos estatutos cozinhados pela Sra. Rafaela Fernandes junto com o Sr. Norberto Gouveia, estatutos esses que os colocam, digamos, numa perda de direitos, uma perda de direitos. Portanto, os Carreiros passam agora não a membros efetivos da Associação e funcionários de direitos, mas passam a trabalhadores eventuais que vão funcionar com o Recife Verde daqui para a frente. E o que acontece é que alguns deles já têm sido vítimas da propudência do Sr. Norberto Gouveia, basta ele acordar o mal disposto e já diz ao Carreiro A, ao Carreiro B, agora tu hoje não andas no carro, vais para casa. E, portanto, como já estão a trabalhar a Recife Verde, eles veem os seus direitos cerceados e relegados para o plano inferior àquilo que já tinham conquistado. De maneira que eles repudiam estas manobras da Sra. Deputada Rafaela Fernandes e repudiam essa manobra baixa e rasteira do Presidente que eles têm, confia ao cabo que não os representa, que apenas está ali para ganhar dinheiro à custa deles e enganá-los em lhe retirar regaleias e direitos juntamente com a Sra. Deputada que, sendo advogada da Associação, mais não faz que ter os interesses dos associados e daquelas pessoas que lhe pagam o salário.